Oi, tudo bem com você? Uma passadinha super rápida para mostrar para vocês como prender um arco de balão aqui na estrutura. A estrutura que temos aqui do lado, tá? Estamos montando o arco de balão e vou deixar nos cards para vocês como fazer esse arco de balão, como montar essa decoração aqui que é da Patrícia Canina. Mas o importante mesmo hoje é aprender, compreender esse arco de balão, que é uma dúvida de muitos. Eu já tenho aqui no canal, até vou deixar nos cards, blocos de informações, sempre cheque, está cheio de conteúdo legal. Então vamos lá ver comigo como fazer? Para colocar o balão na estrutura, o balão está aqui, a gente já fez o arco, vou deixar nos cards para vocês como fazer esse arco. E nós vamos colocar nessa estrutura aqui, de dois por dois, tá? Essa estrutura de ferro, ela tem barra de ferro na lateral. E aí eu já tirei aqui alguns pedaços de nylon, ó, tá vendo? Alguns pedacinhos de nylon assim, ó, para a gente prender na estrutura. Aqui na ponta do balão sempre sobra um pouquinho, um pedaço de nylon lá na outra ponta também. Então esse pedaço aqui, a gente já vai, alguém vai colocar esse balão aqui já arcado aqui, tá? Já vou mostrar para vocês. E daí eu já venho prendendo a parte de baixo primeiro. Primeiro eu prendo essa parte e essa parte. E depois eu vou prender mais ou menos aqui nessa altura. E depois eu vou prender mais ou menos aqui em cima, no meio também, para rebaixar. E aí vai modelando o arco. Ó, a estrutura, ela é assim. De barra, assim, ó. Nós vamos prender todo ele na estrutura. Aí é só tirar ele daqui. Então olha só, alguém inclina o arco de balão já, já deixa ele arcado. E é só segurar, tá? E depois a gente vem, eu venho prendendo pela parte de baixo. Se você quiser, você pode começar por cima. Mas eu prefiro prender a lateral e ir subindo ele nessas laterais aqui. Para daí sim, né, aperfeiçoar aqui a parte do meio. A gente vai, para ficar todo bem retinho em todos os lados. Agora eu estou vindo, ó, aqui na lateral. Eu pego o nylon que sobrou aqui embaixo. Olhando aqui. E eu vou amarrar ele aqui, ó. Aqui embaixo, no meu pé mesmo, aqui, ó. Agora eu peguei outro pedacinho de nylon aqui, ó. Que eu já falei para vocês no início ali, que eu peguei alguns pedaços. Aí eu coloco bem, vou deixando ele retinho, ó. Lá embaixo, então, eu prendi com aquela sobra de nylon. E aí agora, mais ou menos nessa altura aqui, eu venho prendendo. Porque daí eu vou prender um aqui, um mais ou menos nessa lateral aqui. E depois um lá em cima. Então aí aqui, ó. E aí aqui, ó, eu passo, tá vendo aqui? Eu passo por dentro. E amarro com o cartaz. Ó. Ó, aqui é só, ele tem que amarrar bem firmezinho, né, deixando o seu arco, modelando o seu arco, pra ele ficar retinho na estrutura, do jeito que você quer. Ó, no ar você tem que colocar o dedo aqui, né, pra fazer ou não. Pronto, ó, então já prendi lá embaixo, prendi mais ou menos aqui, e vou modelando ele. Lembrando que esse nylon que eu acabei de prender aqui é a sobra de nylon que sobrou aqui do acabamento e do início do arco de balão, ó. Tá preso, amarrei normal aqui. E agora eu vou amarrar o outro lado aqui, ó, com a outra sobra. Ó, na parte de cima, pra ela não ficar assim muito solta, se você achar também que você tem que rebaixar o seu arco pra modelar, então a gente tem uma estratégia aqui, quando a gente é meio baixinha. Ficar um grampo aqui, ó, no nylon, e deixar o nylon mais comprido, e aí joga lá por cima, ó, da estrutura e cai lá do outro lado, e depois a gente amarra lá atrás. Ó, e daí essa parte aqui passa por baixo, e eu pego lá do outro lado. Ó, esse lado aqui. Ó, aqui já caiu. E aqui, ó, eu dou uma puxadinha e vou amarrar aqui atrás da estrutura. Então, ó, ficou certinho, preso, o arco, ó. Essa foi uma dica super rápida mesmo, passando aqui pra deixar aquela dica legal de como prender o arco de balão na estrutura com nylon. Espero que você tenha gostado, deixa um super like nesse vídeo, um grande beijo, até o próximo vídeo, tchau!